A culpa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete, soca, fode, fode Mete, soca, fode, fode Mete, soca, fode, fode Eu sou o mestre dos magos Péuzinho, ele é porta Tá achando que é quem, pra viver assim Curte a madrugada, quer beber e quer sair Mas se eu me engano, ei, tô no rap por mim Pedindo o refém, flashback do achamado Péuzinho, ele é porta Não esquece que quem te completa na cama é eu e o meu jeitinho Band da rock, é demais Que tu completa, que tu vai me achar Tá achando que vai me achar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau